Pecado assistir BBB Você fala de BBB na pregação? Você já fez alguma analogia ou não? Eu acho que uma vez, né? Eu falei no YouTube, né? Eu acho assim, tudo me foi lícito Mas nem tudo me convém Aquilo vai contaminar seu coração? Hein? Vai contaminar o seu coração? Você que tem que pensar Aquilo que eu vou assistir, será que vai contaminar? Será que me convém? Pecado não tá na Bíblia Você não pode assistir BBB Tá na Bíblia? Não Não tá na Bíblia Não tá na Bíblia Você não pode assistir BBB Mas tem que entender, tudo me foi lícito Mas será que me convém? É isso, será que me convém Se eu achar que me convém, eu assisto